O presidente Jair Bolsonaro segue a agenda de viagens pelo Brasil nesta semana que marca os mil dias de governo. Hoje ele vai a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e é pra lá que vamos ao vivo falar com a repórter Priscila Terezo. Oi Priscila, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro chega agora de manhã a Belo Horizonte, aqui na cidade administrativa, onde ele vai assinar um projeto de lei que destina 2 bilhões e 800 milhões de reais pro metrô de BH. Os recursos vão permitir a conclusão do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte. O governo mineiro também vai investir 428 milhões de reais, totalizando aí 3,7 bilhões de reais em recursos. A empresa que assumir a concessão do metrô vai complementar os investimentos para modernizar e ampliar a linha 1, que liga o bairro Água Branca, em Contagem, aqui na região metropolitana, até o bairro Vilarim, em Belo Horizonte. Além disso, vai implantar a linha 2 para ligar o bairro Calafate, na região oeste BH, à região do Barreiro. Hoje a linha 1 possui 19 estações e o sistema transporta 210 mil passageiros por dia. A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente com a implantação da linha 2. E além da sanção desse projeto de lei, o presidente Bolsonaro também participa com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas do Ministério. O local vai servir de eixo para o desenvolvimento de vacinas, kits, diagnósticos e fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado de saúde. Esse centro vai dominar todas as etapas do desenvolvimento desses produtos, incluindo as pesquisas, os testes com os pacientes, até a criação de protótipos. Além disso, o Centro Nacional de Vacinas vai apoiar grupos de pesquisa, instituições e empresas por meio da capacitação dos profissionais e também da prestação de serviços. A parceria prevê investimentos de cerca de 50 milhões de reais do governo federal e de 30 milhões de reais do governo de Minas Gerais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações.